Quando amo Eu desvendo os segredos escondidos do meu coração Quando sinto essa chama no fundo de mim Eu a tudo lhe digo que sim E a nada lhe digo que não Quando amo Por inteiro me dou ao feitiço da palavra amor E por ela Eu desnudo os recantos proibidos que ninguém olhou Toda a vida, toda a vida sempre fui assim Nunca dou só metade de mim Quando amo dou tudo o que sou Como a lua dá luz ao deserto E o sol aquece a tarde calma Assim eu me dou Assim eu me entrego de corpo e alma Como as nuvens se entregam ao vento E as ondas areia da praia Assim eu me dou Assim eu me rendo de corpo e alma De corpo e alma Quando amo Quando amo Por inteiro me dou ao feitiço da palavra amor E por ela Eu desvendo os recantos proibidos que ninguém olhou Toda a vida, toda a vida sempre fui assim Nunca dou só metade de mim Quando amo dou tudo o que sou Como a lua dá luz ao deserto E o sol aquece a tarde calma Assim eu me dou Assim eu me entrego de corpo e alma Como as nuvens se entregam ao vento E as ondas areia da praia Assim eu me dou Assim eu me rendo de corpo e alma Corpo e alma Como a lua dá luz ao deserto E o sol aquece a tarde calma Assim eu me dou Assim eu me entrego de corpo e alma Como as nuvens se entregam ao vento E as ondas areia da praia Assim eu me dou Assim eu me rendo de corpo e alma De corpo e alma De corpo e alma De corpo e alma